Olá a todos e bem-vindos a PrecisoEvolumen.com para comentar mais uma tarde, esta segunda-feira, 7 de março, com esta imagem de 2 minutos, onde podemos verificar uma sessão lateral que tivemos, onde poderíamos ter aqui um movimento de subida, a sua correção, e até ao final do dia, este rebote até cerca da zona de máximos, que o preço não está a conseguir romper, isto porque estamos numa resistência muito importante a nível diário, e também pela subida muito vertical que temos tido durante estas últimas sessões, onde para superar esta zona necessita intenção, e coisa que não foi verificada. Vamos então ver pouco a pouco o que foi passando durante o dia, O preço aqui, com muito volume, antes da abertura, faz os mínimos do dia, e a partir daí faz o movimento até ao primeiro suporte. Aí corrige parte desta subida, e com mais algumas compras. Pouco a pouco, mas de uma forma muito discreta, muito solapada, vai ultrapassando os máximos anteriores, e dando aqui este movimento bastante solapado. Só aqui nesta zona saíram, podemos verificar que saem, bastantes vendas, o preço corrige, mas novamente com compras apoia-se, nesta zona superada, para pouco a pouco a oferta ir desaparecendo, mas como aqui tivemos bastantes vendas, ele não é capaz de superar esta zona com intenção, vai novamente solapado com mini impulso e mini correções, até que finalmente chega aqui à primeira resistência do dia, onde sai, onde começa a sair o volume alto, o preço não consegue sair, faz todo o contrário, vem buscar apoio nesta diretriz altista da tarde, com mais algumas compras, a oferta em seguida vai desaparecendo novamente, mas com pouca dinâmica, é incapaz de ultrapassar estes máximos anteriores, e zona de resistência é bastante importante. A partir daí, voltam a sair novas vendas nesta zona, depois a procura vai desaparecendo, o que o leva novamente a cair, aqui com o movimento, uma pequena correção intermédia, e a partir daqui, já com algumas compras a saírem, faz uma correção proporcional a toda esta caída, novamente a procura a não pressionar, levando a que faça um novo movimento, em relação a este primeiro, e onde para com compras que vão saindo, nesta zona de início de sessão, de volume, que anteriormente foi pouco a pouco sendo ultrapassada nesta subida, e onde aqui o preço reestrutura-se, e até o final da sessão, com estas compras e depois a oferta a ir saindo, faz novamente um rebote até a zona de máximos anteriores, e onde termina a sessão. Depois foi uma sessão, tanto ou quanto, complicada, mas, normal pela subida que, que temos verificado, durante estes últimos dias, e vamos ver o desenrolar, o que é que acontece nas próximas sessões. Por hoje é tudo, novamente um prazer estar com todos vocês, para preço e volume, falou-lhes Nuno Freitas, muito obrigado.